A CIDADE NO BRASIL 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 vai pau 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 vai vai pau pau ó ó ó mavinha safadinha hoje eu vou parar eu quero ver mavinha safadinha hoje eu vou passar quero ver eu dinê com a sua safadinha hoje eu vou parar quero ver geral eu quero ver mavinha safadinha quero ver eu quero ver ó quem gosta da sua amizade verdadeira joga o dedo pro alto aí joga o dedo pro alto aí joga o dedo pro alto aí o baile inteiro o baile inteiro vai quatro por quatro dá oito menos três sobra cinco acaba eu e o julinho o 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 todo mundo fica quieto todo mundo fica quieto o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto